Fez a minha profecia, vem comigo pra folhinha e deixa o povo te levar Na última estona vir o barco me tal bonito, um homem do caminho infinito eu vou salvar Fez a minha profecia, vem comigo pra folhinha e deixa o salvo te levar Prometas do meu rio de charito, a nocião de cada civilização Volta a letra e falha de rio da população Volta a letra e falha de rio de charito, a nocião de cada civilização Volta a letra e falha de rio da cidade na sua folga na sua folga